Povos indígenas Olá, meu nome é Bruno Câmara, sou professor formador do Prevup na área de História e Filosofia e hoje eu trago aqui algumas dicas do que pode cair nas provas do Enem e de outros vestibulares. A dica, o assunto que quero brevemente abordar neste vídeo, está relacionado aos povos indígenas. Questões relacionadas aos povos indígenas são recorrentes nessas provas. Essa é uma temática que está em alta nas atuais pesquisas em História e em outras áreas como na Antropologia. É uma temática tão relevante que ocupa merecidamente uma parte significativa das páginas dos bons livros didáticos. Porém, no passado não era assim. O foco era bem limitado. Os indígenas apareciam nos antigos livros didáticos apenas no início da colonização portuguesa. Depois, como no Paço de Mágica, eles sumiam da história do Brasil. Isso se refletia também nas antigas provas, nas antigas questões de vestibular. Questões referentes aos povos indígenas estavam relacionadas ao processo de colonização, ao catastrófico encontro entre europeus e indígenas no Novo Mundo e, por vezes, ao processo de escravização e exploração dessa mão de obra ainda no início da colonização. E, por vezes, ao processo de escravização também se somava a grande mortalidade resultante desse encontro entre europeus e indígenas. Porém, as atuais pesquisas na área revelam a participação dos povos indígenas em diversas ocasiões da história do Brasil, indo muito além do período colonial. No século XIX, povos indígenas aparecem participando do processo de independência do Brasil. Inclusive, isso foi até um assunto de uma questão do vestibular da Unicamp em 2023. No Segundo Reinado, já se sabe que muitos indígenas foram recrutados para lutar na Guerra do Paraguai. Já no Brasil República, já é de conhecimento que os indígenas também foram vítimas da ditadura militar. Um toque importante quando você for se preparar para a prova. É possível que caiam questões que destaquem a grande resistência desses povos. Resistência ao processo de colonização europeia, resistência em relação às invasões de seus territórios tradicionais. Detalhe, os povos indígenas não foram sujeitos passivos da história, vítimas apenas. Pelo contrário, foram protagonistas de sua história, de suas lutas. Lembrete, o processo de catequese, de conversão ao cristianismo, de reclusão às missões e aos aldeamentos, é só uma parte da história desses povos. Existe uma grande história de luta e resistência que está sendo contada pelos historiadores e pelos próprios indígenas. Detalhe, você pode encontrar questões que façam ligações entre o passado e o presente. Questões que façam referência à manutenção dos territórios indígenas na atualidade, que destaquem os embates entre indígenas e garimpeiros e madeireiros. Questões que façam referência à luta desses povos contra a devastação das florestas e da degradação do meio ambiente. Então, fique esperto, procure se informar mais sobre essa temática. Fique de olho no que a mídia traz e o que a imprensa mais séria vem destacando sobre as lutas e mobilizações dos povos indígenas na atualidade. Preste também atenção nas entrevistas e nos escritos do ambientalista e filósofo Ailton Krenak. Ele se tornou uma voz importante nas discussões referentes aos direitos dos povos indígenas. Bem, gente, é isso. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Boa sorte e sucesso na prova!